Já de volta com o seu programa da Comunidade ao vivo nesta terça-feira, 11 horas e 8 minutos. E você sabe que aqui tem uma grande festa todo ano, né? Que é o Agora é Festa. Só que dessa vez o SBT Amazonas, o grupo Rama Neves de Comunicação, a TV em Tempo, está lançando o Agora é Festa Kids! É, com artistas do SBT. É, minha gente, olha só, você que é fã das novelas do SBT, se liga nesse sorteio. Você vai ter a oportunidade de conhecer o Camarim dos Artistas. Faça um vídeo agora, de até 15 segundos, dizendo que por que você gostaria de entrar no Camarim do Agora é Festa Kids e ficar pertinho dos nossos artistas. Então, cante uma música, mexe, 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 pô, mas lança o quê? Dança pra gente, seja bem criativo. Os 30 mais criativos serão selecionados. Envie para o nosso WhatsApp, no programa agora. O número é 99207-0090. Vamos repetir. 99207-0090. O Agora é Festa Kids, acontece no dia 13 de outubro, sabadão, no estacionamento do Shopping Felipe Hidal, lá do lado do T4. Vamos ver como é que vai acontecer? Confere no BT. O Dia das Crianças está chegando. E para comemorar essa data, a TV em Tempo e o SBT Amazonas estão trazendo Cris e Tati, de Chiquititas. O Mar e Sabrina, de cúmplices de um resgate. O Agora é Festa Kids, vai acontecer no dia 13 de outubro, a partir das 17 horas, no estacionamento do Shopping Felipe Hidal, ao lado do T4. Entrada liberada. Venha e traga a sua família. Olha só a Cíntia, que vai vir, tem um recadinho pra você, olha só que especial. Fala aí, Cíntia. Oi, pessoal, eu sou a Cíntia Cruz, fiz a Cris na novela Chiquititas, e tô aqui pra falar pra vocês que dia 13 de outubro, estarei em Manaus, um evento super legal, que se chama Agora é Festa Kids. Então, espero todos vocês lá. Um beijão e tchau, tchau. Tchau, voltado. Aí, que legal, assim que eu mando um recado pra vocês, vai ser uma grande festa. Imagina aquele shopping todo lotado? Aí, durante toda a semana, a gente vai mostrar alguns vídeos, já que foram selecionados. A Márcia mostrou ontem cinco, e hoje vai mostrar, eu vou mostrar mais quatro pra vocês. Já tem o primeiro, Ana Débora, de sete anos, do Zumbi. Vamos ver aqui, deixa eu vir pra cá pra produção certa, senão depois me brigam. Aqui, ó, vamos lá, do Zumbi, vamos ver. Boa tarde, meu nome é Ana Débora, eu tenho sete anos, eu gostaria muito de participar do quadro Agora é Festa Kids, e conhecer a Cris, a Tati, e também me identifico muito com a Cris, pelo jeito dela querer fazer jornalzinho na escola, se comunicar com as pessoas, esses tipos de coisas. Eu também queria entrar no camarim, ver elas de pertinho, porque eu amo elas, e também eu queria falar que é o meu aniversário, eu vou completar oito anos, e já vai ser um presente pra mim. Então, eu queria dar esse recado, obrigada, um beijo, tchau. Tchau, Ana Débora, um beijo, sete anos, oh meu Deus, que coisa, coisa, que coisa linda, né? Olha, já cinco foram escolhidas ontem, e cinco hoje. A Ana Débora já foi, agora a gente vai com quem? A Adriele, de nove anos, olha a Adriele assistindo ali o programa. Vai, Adriele, fala pra gente. Mexe, mexe, mexe com o irmão, chiquititas, mexe, mexe, mexe com os pais, mexe, 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 mexe a cabeça, almoça comigo, e relaxe bem. Olá, meu nome é Adriele, eu sempre acompanho o programa, e eu quero muito ser sorteada, mas até você. Eu conto com vocês, veja. Beijo, meu amor, coisa mais linda, né? Eu sabe, muito de chiquititas, a gente não precisa de resgate, a gente também tem que saber, viu? Manda agora, vai mandando teu vídeo aí pra gente, vai mandando pro WhatsApp, porque você vai poder conhecer o Camarim com os artistas do SBT. Agora a gente vai conhecer a Emanuele, do Armando Mendes, de oito anos, hein, Emanuele? Chiquititas, chiqui, 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 chiquita, tá todo mundo arrumado, tudo ensaiado, agora chiquititas, sai e vai brilhar. Olá, meu nome é Emanuele, eu moro no Armando Mendes, tenho oito anos, e eu queria muito ir pro Shopping Felipe Dapa conhecer essas princesas, que eu gosto muito, e não perco um capítulo da novela Chiquititas. Oxi, Emanuele, um grande beijo, bota Emanuele aqui pra mim, Gigi, bota Emanuele, parece com a Meixa Piam, mano, parece? Ô, meu Deus do céu! Parece com o Ivan também, parece com o Ivan também. 11 e 13, vamos lá com o Fernando, de 11 anos, lá do Tancredo Neves. Alô, Fernando! Eu acabei de acordar, sou muito fã da Tati e da Vivi, e queria conhecer ela, estou aqui gravando meu vídeo, eu acabei de acordar, aí eu ouvi isso, e depois, pronto, não sei se você está percebendo, e um beijo, só queria conhecer mesmo, pelo menos eu vou falar, tipo, um oi, ou alguma coisa assim, ou então, é, já é uma foto, né? Sou muito fã delas e, e queria ganhar, né? O seu tempo pra ir pro camarim dela. O Fernando está acordando tarde, ele acorda 11 horas na hora do programa, 10h50, Fernando tem que rodar mais cedo, hein, rapaz? Ganhou! Ganhou! Agora vamos com a Juliely. Juliely, da onde? Sabe da onde que ela é? A gente ainda não conseguiu pegar o contato dela, mas ela está aqui na tela, vamos ver. Meu nome é Juliely. O meu nome é Juliely. Sou fã número 1 da Chiquitita. Chiquitita. E eu quero ir ver muito de perto. E eu dou um beijo pra eles. Tchau! Tchau! Sabe o que eu estou imaginando? Que coisa linda, meu Deus, vai ser? Essa festa cheia de criança ali no Felipe Down, naquele estacionamento, vai ser tomado por muita energia positiva, que é isso que a gente gosta, que é isso que a gente quer. É o SBT Amazonas fazendo essa grande festa, a TV em tempo, junto, todo mundo. Olha só, atenção, a família da Juliely, bota ela aqui, ó. Ela foi escolhida! Essa já é a quarta ou é a quinta do jogo? Essa já é a quinta, né? Dez crianças já foram escolhidas, hein? Dez crianças! Ou seja, ainda tem mais 20 oportunidades pra você, criançada, chamando o seu vídeo, pra conhecer, ir até o camarim, lá no Felipe Down, faz o seu vídeo, o que você quer, né? Lógico, você vai fazer seu vídeo, fazendo a dancinha, falando por que você quer ir até o camarim do nosso Agora É Festa Kids e você vai mandar pro nosso WhatsApp. Olha o telefone, tá na tela o telefone? Tá aqui, ó, é o 992 07 0090. 992 07 0090. Manda o vídeo de 15 segundos e você vai poder aí conhecer o camarim, conhecer os nossos artistas que vêm lá de São Paulo pra fazer a grande festa. E siga o regulamento no www.emtempo.com.br www.emtempo.com.br O Agora É Festa Kids acontece dia 13, no sabadão, lá no Shopping Felipe Down, do lado 24, você é o nosso convidado. É lá no estacionamento do Shopping Felipe Down, é tudo de graça pra você entrar e conferir. Realização SBT Amazonas e TV em Tempo. 11 horas e 16 minutos, a gente continua com o nosso programa da comunidade ao vivo nesta terça-feira com mais destaques de polícia. Agora a gente vai falar pra você do que aconteceu. O que aconteceu? A verdade é, realmente, vamos agora falar de comunidade. Porque hoje a gente traz a prestação de contas. Porque aqui a gente mostra o problema, mas mostra a solução, né, Ricardinho? Porque tem coisa boa também na comunidade. Quando a gente mostra o problema aqui, o nosso intuito é porque a gente não resolve nada. A gente mostra e leva, né, pra autoridade competente pra poder resolver. Vou usar o Chicão aqui que ele reclamou que eu não tava falando com ele aqui. Chicão, não é, Chicão? A gente vai lá na comunidade, mostra todo o problema. Eu fui lá no Campo Dourado, na Rua Amazonas. Vamos ver como é que era aí rapidinho? Vamos ver. Ah, vamos ver aqui, ó, por cima. Vamos ver aqui, ó. Olha aí, ó. Eu fui lá alguns meses atrás, vi de perto o problema. Olha a rua cheia de buraco, minha gente. essa aqui foi aquela que a gente, que eu fiz, oi, essa? Há um mês, né, um mês atrás. E agora o nosso repórter Vitor Gouveia foi até lá de volta. Foi o Vitor? Quem foi que foi lá? Foi a Patrícia? Foi a Patrícia de Paula. A Patrícia de Paula foi até lá e conferiu de perto essa obra, né, que tá sendo feita pela Seminf. Vamos ver aí a Patrícia de Paula e ver como é que tá o trabalho por lá. Estamos aqui na Rua Amazonas que fica no Campo Dourado, Cidade Nova, Zona Norte da capital. Dá uma olhadinha, mostra aqui, Davis, um pouquinho dessa rua que simplesmente tá ficando incrível essa rua. Bom, essa rua foi mostrada também no programa e tinha muitos buracos, muitas crateras e, assim, deixava-se os motoristas como esse rapaz da moto, por exemplo, viver uma missão impossível que era passar por entre esses buracos. Só que agora as coisas mudaram por aqui nessa rua. Deixa eu falar aqui com o Alcides, que o Alcides estava doido para falar pro programa, né, Azir? Mas fala pra gente assim, como é que é assim pra você estar numa rua que antes estava cheia de problemas e que agora nós estamos vendo um resultado positivo aqui da sua rua? Realmente melhorou bastante, até porque, como a gente pode identificar, ali na frente existe uma UBS, né? E aí, as pessoas que vinham se locomovendo através de carro ou veículo como moto, realmente tinham que enfrentar a buraqueira que estava bastante grande. E agora, rapaz, depois que eles fizeram aqui o... Como a equipe veio e fizeram o recapeamento do tapa-buraco, realmente melhorou bastante aquilo pra gente inclusive trafegar. Realmente, a gente agradece aí o incentivo que eles vieram realmente... Que vocês deram, né, pra gente e que realmente vieram resolver o problema. Quando chove aqui nesta rua, pra sair de casa era algo absurdo. Sabe aquela história de vou colocar um saquinho nos pés pra não sujar pé, não sujar sapato? Era assim mesmo que acontecia. agora as coisas mudaram. Ei, Poliana, a rua tá bonita, hein, Poliana? Agora tá melhor porque como tava antes tava horrível, tinha tanto buraco, não tinha nem como passar carro aqui. Estava num tabuleiro de pirulito aqui. Estava num tabuleiro. Um meteoro caiu aqui que tava horrível de buraco. E agora, quando você sai da sua casa, poder olhar pra uma rua desse jeito, o que você sente assim como cidadã? A gente se sente mais confortável até em relação a passar com o carro aqui porque prejudicava muito, mas agora tá bem melhor. Agradecimento? Eu quero agradecer bastante porque agora a gente tem menos gasto em relação a gente eu posso dirigir muito melhor aqui, muito bem. E todo esse trabalho realizado aqui no bairro do Campo Dourado que fica na Cidade Nova, na Norte da capital é em um pacote de obras da Prefeitura de Manaus. E olha só, nós pedimos aqui no programa, falamos, mostramos a situação das ruas e felizmente fomos atendidos aqui no programa agora. Deixa eu falar aqui com mais um morador que pelo visto está contente com todo o asfalto, com tudo que foi feito aqui na sua rua, né? Estamos contente porque foi feito o que eles ficaram de fazer e eles fizeram. Está bonita a rua, está bom. E para o senhor que tem aqui, essa loja, essa área aqui, um comércio? Está, não podia mais nem trabalhar com tanto buraco, mas agora está bem. Eu acho que até dificultava as pessoas andarem na chuva para chegar até o senhor aqui no seu comércio, né? É, agora está bom, graças a Deus. Ah, que bom. Eles cumpriram. Cumpriram, né? É. Promessa cumprida. É, promessa cumprida. Ok, muito obrigada ao senhor, viu? E espero poder contar outras histórias aqui no programa, né? De mostrar algumas situações e depois mostrar a solução desses locais. Todo o bairro nessa rua Amazonas, como tantas outras ruas aqui do mesmo bairro, está recebendo esse tratamento especial. Tudo isso para dar muito mais dignidade ao cidadão. Patrícia de Paula, para o programa, agora! Obrigado, Patrícia. Muito bom. É solução, né, gente? Mostrando aí, realmente, como era como ficou. É esse o papel do programa da comunidade. Olha só a rua bonita aí, né? Que vai ficar melhor para você que está em casa, sair de casa e ficar alegre com todo o problema resolvido, né, minha gente? Porque por anos eles passaram por problemas e olha só, só foi mostrar aqui no programa da comunidade que a nossa Secretaria de Infraestrutura foi até lá. Que bom que atendeu o nosso pedido. A gente foi lá, mostrou e está aí o problema resolvido. Mandar um abraço para a assessoria aí da Seminf, a Poli, a Belinha que sempre nos atendem. Agradecer também o secretário. Muito obrigado também por liberar aí essa via já para o pessoal ficar de bem ali, ficar tranquilo sem ter problema na rua, né? Se você que está em casa tem problema na sua rua? Tem problema aí de onde você mora? Vem cá, vem cá. Tem problema? Se tiver, manda aqui para a gente que a gente vai até aí, né, e mostra o que acontece. Manda para o nosso WhatsApp, manda a denúncia que a gente vai lá, claro, carinhosamente, falando e levando aí para as autoridades competentes. Levando o problema para as autoridades porque esse é o compromisso, o nosso compromisso da TV em Tempo e do programa Agora que existe há mais de 10 anos levando e priorizando a comunidade. Aplausos para o programa da comunidade que há mais de 10 anos leva o compromisso com o povo. É com você, né? Com ninguém não, viu? É com o povo. São 11 horas e 22 minutos, a gente continua aqui no programa da comunidade porque um forte temporal atingiu Urucuritiba. Urucurituba. Uru... 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 É que nome indifícil, né, minha gente? Urucurituba. No interior do estado, hoje é tarde, e ontem é tarde, na verdade, os ventos fortes derrubaram árvores, um assaizeiro caiu em cima de uma casa. O terminal hidroviário do município também foi prejudicado. parte do telhado foi destruída. O temporal durou cerca de meia hora. Olha só aí, viu, gente? Não houve vítima. E segundo a Defesa Civil do município, os ventos chegaram a 100 km por hora. Agradecer as imagens do nosso correspondente lá do local. Olha só que tristeza, né? Imagina o momento em que teve aí o temporal no município. A gente está mostrando aqui para você, para você ficar bem informado aqui no programa da comunidade. As pessoas se desesperaram lá no momento, segundo informações do nosso correspondente. Foi muito triste, realmente, aí, ó, as telhas. Imagina se pudesse... Ainda bem que ninguém se feriu, né? Porque geralmente quando acontece esse tipo de temporal e tem aí esses desabamentos, esses destelhamentos, muitas pessoas se ferem. Mas aí vem a reconstrução e a gente sabe que tudo fica bem depois, né? São 11 horas e 24 minutos aqui no programa da comunidade. Você fica bem informado. É notícia do interior, é notícia aqui da capital. E olha só, minha gente, daqui a pouco a gente vai trazer notícias de Parintins com o Tadeu de Souza, viu? Porque, olha só, agora a gente vai trazer lá da Zona Norte porque lá uma dupla foi presa com drogas, arma e dinheiro. A Mecha Pinhama, ela foi lá na delegacia e vai trazer para a gente todos os detalhes dessa confusão. Eles foram presos dentro da casa foram denunciados. Tinha arma, tinha maconha, tinha cocaína, tinha até a tal do Oxi, a tal do Oxi, que deixa que nem um zumbizão assim. Vamos ver? Mecha Pinhama traz detalhes aqui para a gente. Mecha Pinhama, esses dois homens identificados como Raimundo Alves dos Santos de 30 anos e o Elvis Santana de 23, foram presos por uma equipe da ROCAM, a Ronda Extensiva Cândido Mariano. Os policiais receberam uma denúncia anônima no WhatsApp, onde informava que esses dois indivíduos estavam comercializando drogas e armados. Os rocanianos imediatamente foram até o endereço informado na rua Mossoró, no loteamento Rio Piorini, na zona norte de Manaus. Quando eles chegaram nesse endereço, eles encontraram esses dois homens. O Raimundo estava com o revólver calibre 38 e o Elvis com as três porções de oxi, uma porção de cocaína, sete de maconha e duas balanças, que era para pesar ali o produto da venda deles. Também foram encontrados cinco munições intactas e uma quantia de R$ 1.500. Os dois foram encaminhados para o DIP das proximidades e foram apresentados e indiciados por tráfico de drogas e porte legal de arma de fogo. Depois de todos os procedimentos, a dupla vai passar por uma audiência de custódia. Obrigado, meia Chapiama. Está aí, vagabundo tem que ser preso, meu amigo. O pessoal fica falando aqui que eu tenho que pegar leve. Eu não tenho medo de vagabundo, não, porque gente do bem trabalha. Gente do mal faz isso aqui, fica traficando, botando a vida das pessoas em risco. Olha a cara deles aí. Deixa a tela, Gesiel. Quem está aí, é o Gesiel? Gesiel, deixa a tela, meu amigo. Olha só esses dois bonitos aí, olha só. Tinha cocaína, tinha maconha, tinha óxido. Isso mata, meu amigo. Aí, está aí os bonitinhos. Foram pegos lá dentro da casinha deles, estavam lá, bonitinho. Está aí, a polícia prendeu, ainda tinha bastante dinheiro. Traz esse dinheiro para o meu bolso, para eu trabalhar, meu filho. Vai trabalhar, meu amigo. Está aí, foram presos, eu espero que fiquem por muito tempo atrás das grades e parar, e parar de viciar e colocar a vida das pessoas em risco. Porque é isso que o tráfico de drogas faz. Coloca a vida das pessoas em risco, coloca o usuário em risco. Para mim, eu já disse mil vezes aqui no programa da comunidade, quando eu tenho a oportunidade de apresentar, quem deveria ser preso era o usuário. O usuário que consome a droga, ele que deveria ser preso, porque é ele que está abastecendo todo o tráfico de drogas. Manaus está tomada por traficante, Manaus está tomada pela insegurança. A gente mostra todos os dias aqui no programa da comunidade esse tipo de coisa. Olha só, daqui a pouco a gente vai trazer aqui um caso triste. Lá do São Totonho, na Zona Oeste de Manaus, um feirante foi morto, executado, e segundo informações do próprio pessoal de lá, ele não tinha nenhum envolvimento. Mostra a imagem aí para mim, mostra a imagem aí, Gisiel. Bota um sobe o som aí, bota ali, ó. Sobe o som aí, ó. Olha aí, ó. Santo Antônio perigoso, daqui a pouco você confere aqui esse destaque no programa da comunidade. E detalhe, hein, minha gente, o pior de tudo é que lá embaixo, ali no Santo Antônio, tem o quinto DIP. Aí a partir das sete horas da noite não tem polícia. Por que isso? Essa é a pergunta que a gente faz aqui agora no programa da comunidade. E detalhe, e detalhe, o novo secretário de segurança pública está, né, aí sob o comando. Daqui a pouco a gente traz essa notícia aqui também. Daqui a pouco a gente traz essa notícia aqui também. E eu espero que a polícia fique 24 horas na rua para parar a matança, para parar o tráfico, para parar tudo isso que vem amendrotando, vem amendrotando todo o povo amazonense. É a falta de segurança que está faltando aí há mais de um tempão. A gente até se enrola na hora de falar. São números de casos, ó, mais um, ó. Santo Otônio, Glória, Compensa, tudo ali, ó. Vila da Prata, São Jorge, tudo ali dominado, dominado pelo tráfico, dominado pelas facções. São brigas entre facções, brigas entre bandido, que leva também, infelizmente, muitas das vezes, a vida de gente inocente. São 11 horas e 29 minutos em Manaus, a gente dá uma freada aqui. Uma freada no bom sentido, né, Gesiel? Olha só, vamos lá com a nossa Giane, da Três Elefantes, ela está aqui com a gente. Tudo bem, Giane? Tudo bom, Bruno? Tudo bom? Uma, mandar um beijo para todo mundo lá, da Três Elefantes, né, a Mirza. Beijo, Mirza. Tudo bem? Tudo bem. O que a gente tem hoje aqui? Ó, hoje a gente está com algumas novidades, que é os materiais para maquiagem artística. Olha só que legal. Sabe que o Halloween está chegando, final do mês, então os maquiadores, ou então a quem gosta de maquiagem, quer produzir uma maquiagem artística, a gente tem sangue falso, queimadura mágica, uma massinha para fazer simular ferida, ferimento, então quem tem aquela criatividade, quer investir numa maquiagem bacana, maquiagem artística, nós estamos com todos os materiais para você fazer essa produção. Dia 31, né, que é o... É, exatamente, exatamente. E as outras maquiagens mesmo, que ir para o dia a dia, que é a mulherada, tanto como. Deane, o que a gente vai fazer hoje aqui? A gente vai sortear esse kit, também tem mais um sorteio, né? exatamente, em homenagem ao outro Outubro Rosa, né, que geralmente... Olha ali, está querendo ler alguma coisa. Ah. Aí, a gente tem vários cursos, né, durante esse mês, para as mulheres, e a gente vai fazer um sorteio. Exatamente. Tem curso de alongamento de cílio, alongamento de unha, maquiagem, então a pessoa que for sorteada vai e escolhe o seu curso. Show de bola. Então liga para cá, no 3307-3950, liga e participa desse sorteio. Não diga alô, diga importadora de três elefantes, um novo conceito em maquiagem. Abraço para todo mundo, a três elefantes. Toda vez que a gente vai lá, a gente é super bem tratada, viu, Diane? Está muito bem de empresa. Obrigada, obrigada. E funcionário também. Obrigado, 11 horas e 31 minutos em Manaus. Para você que está em casa, continue com a gente aqui no programa da comunidade, porque você confere sorteio, você tem aqui também notícias, tudo isso e muito mais, porque você sabe que todos os dias esse é o nosso compromisso, não é mesmo? Agora, a gente vai falar do Santo Antônio, diretor? É isso? A gente vai lá, até a conferente, dá a notícia do perante? Vamos ver o Facebook? Antes disso, a gente vai lá no facebook.com, aqui do nosso portal em tempo. Olha só, aqui ó, agora é hora de fiscalizar e cobrar daqueles elementos, eu acho que ela quer dizer aqui ó, Graciliano Monteiro, bom dia direto de Imperatriz, do Maranhão, ligado aqui com a gente. Olha só, aqui na chapada, a buraqueira está grande, amor, venha fazer uma reportagem aqui, o acesso está na Djalma Batista e Constantino, é verdade, olha só. Ah, tem um, tem um aqui que eu queria até falar, Ivan, rapidinho, você sabe ali a bola da Suframa? Não tem a bola da Suframa? Aquela bola lá? Aquela bola está cheia de buraco, alô, infraestrutura, alô, Secretaria de Infraestrutura, por favor, vão até lá e dêem uma olhada ali, porque ali está feio o negócio, ali dentro do distrito. Olha só, tem mais aqui, esse é o compromisso com a gente do Portal em Tempo, que a gente sempre mostra aqui, nós estamos ao vivo pelo Facebook, e aqui tem mais mensagem, olha só. Está aqui, a gente acabou de ver, agora é hora de fiscalizar e cobrar quem elegemos. Essa era a mensagem, pesquisa rápida, quem vai ganhar no segundo turno, fica ligadinho aqui com a gente, porque daqui a pouco, durante os nossos telejornais, a gente vai trazer essa pesquisa para você, viu? Obrigado, continue participando aqui no facebook.com, lá da TV em Tempo, beleza? Fica com a gente. E agora, a gente vai falar sobre esse destaque, porque tem amedrontado ali, o bairro do Santo Antônio. O bairro do Santo Antônio, que é super tradicional, o bairro do Santo Antônio, que liga ali para a Glória, vai ali para a Compensa, e é isso. Um comerciante conhecido como Bananeiro, ele morreu depois de ser baleado ontem à noite, ali na zona oeste da capital. O bairro do Santo Antônio estava trabalhando com a gente. O Valdi Adriano estava fazendo plantão, quando recebeu essa chamada de última hora, e fez uma matéria sobre esse assunto. Vamos ver. O vídeo mostra o momento em que amigos só correm um homem de 38 anos, baleado na noite desta segunda-feira. O crime foi nesta feira do Santo Antônio. Rogério Ferreira da Silva, mais conhecido como Bananeiro, era comerciante e benquisto por todos do bairro, segundo amigos. Eles desconhecem a motivação do crime. Rogério, bom dia, boa tarde, boa noite. Nunca vi de respeitar ninguém. Ele é desse jeito. Ninguém sabe da vida deles, não. A vítima conversava com um grupo de amigos neste ponto, quando foi abordada por três homens. Um deles estava armado, e atirou várias vezes. Um dos tiros atingiu a cabeça de Rogério. Foram pelo menos cinco tiros. Depois de atirar, os criminosos fugiram a pé, e também em bicicletas. Rogério foi levado para esta unidade hospitalar da Zona Oeste de Manaus, onde morreu minutos depois. Câmeras de segurança da feira podem ajudar na identificação dos assassinos. A polícia civil investiga o caso. Agora, sabe o que me preocupa? Será que essa câmera está funcionando? Será que essa câmera funciona? E olha só, a feira, gente, ela fica ali do lado da Câmara Municipal de Manaus. E logo do lado da Câmara, tem ali uma mini Vila Olímpica, que também é super perigoso lá, e o pessoal vai para lá fumar maconha. E logo depois, tem uma escola municipal, e a delegacia. O quinto dito é tudo numa reta só, numa ladeira. Então, está aí. O bananeiro, o que a gente soube ali com a polícia, ele não tem envolvimento nenhum com tráfico de drogas. Ele não tem nenhum envolvimento com drogas. Aí fica a pergunta, por que será que mataram o bananeiro? É o único vendedor de banana. Agora, essa característica aí, com a execução, o que a gente está acostumado a ver aqui, é acerto de contas. Pode ser um acerto de contas. Agora, já que ele não tinha envolvimento com o tráfico, não era usuário de drogas, inclusive, em tese, porque está sendo investigado. Porque, o que a gente viu aí na reportagem do Valdir, é que ele era uma pessoa na dele, era tranquila, trabalhava na tranquilidade. Agora, os caras chegaram lá, os suspeitos, deram tiros e mataram o bananeiro. Ele foi lá socorrido. Bota a imagem aí, gente, tira da tela aí. Retira, mano, retira, bota aí, olha só, cinco tiros. Foi execução. Execução, minha gente. Olha aí, a própria população levou ele para o SPA, que infelizmente ele não resistiu e acabou morrendo. Essa é a pergunta que a gente faz. Cadê a segurança? Vocês lembram que tiveram ali, que teve ali, bem do lado do Santo Antônio, um assalto, onde os bandidos morreram ali na Glória e, logo depois, uma pessoa que trabalhava no lanche foi atingida com um tiro e, depois de dez dias, morreu hoje. Morreu hoje. Hoje, daqui a pouco, a gente traz essa notícia aqui para você também. O que é triste, né? O que é triste, o tiroteio acontece, a criminalidade acontece. Ele morreu ontem, na verdade. Morreu ontem, na verdade. A criminalidade acontece na capital e parece que ninguém vê nada. A gente espera que, com toda essa mudança que está acontecendo agora, seja resolvida alguma coisa. A gente pede, a gente pede, por favor, autoridades competentes, a gente pede, a gente pede, por favor, para você, para você, que está tomando posse, que está tomando posse da Secretaria de Segurança, já vai ter um trabalho extenso, né? Porque o novo titular da Secretaria de Estado de Segurança Pública, a SSP-AM, é o Coronel da Polícia Militar, Amadeus Soares. Ele assume, a partir de hoje, na verdade, a partir de ontem, a pasta. E o Coronel Anésio Paiva vai passar a atuar como secretário adjunto da SSP. A mudança foi feita pelo secretário extraordinário de Estado e Coronel de Polícia Militar, Walter Cruz, que informou que a mudança é estrutural e visa combater o tráfico e ações criminosas. A posse é hoje, só retificando aqui para você, tá bom? Foi 10 da manhã, já aconteceu e tá aí a notícia para você. Agora, a gente se pergunta, eu acho que, eu tenho dois anos de TV em tempo e, para quem acompanha a minha trajetória, sabe que eu estou há dois anos nesse ramo jornalístico e o que a gente vê é a bagunça. É a bagunça, gente. Quantas vezes, eu acho que já trocou bem umas seis vezes. liga para cá para a gente, liga para cá para a gente como é que está a segurança aí no Jorge Teixeira. Como é que está a segurança? Aí, toca aqui comigo, Gessiel. Vem aqui comigo, como é que está a segurança? Aí, sabe aonde? No União da Vitória. Como é que está a segurança? No Parque 10, como é que está a segurança aí? Liga para cá agora, agora. Liga para a gente o 3307-3950, 3307-3951, dos quatro tantos da cidade. Liga, participa. Como é que está a segurança aí no seu bairro? Como é que está? Bairro do Efigênio Salles, como é que está a segurança aí? Como é que está a segurança aí? Liga para a gente, participa, são 11 horas e 38 minutos. Já tem alguém na linha aí, Chey? Tem não ainda? Liga para cá, pergunta. Eu quero saber como é que está a segurança aí no seu bairro? Essa é a nossa satisfação de saber a sua opinião. Liga para a gente, liga para a gente, tá bom? Liga e manda no WhatsApp também, Facebook, a gente tem as quatro plataformas aqui para você, o portal em tempo, a gente tem internet, tem telefone, tem WhatsApp, tem tudo para você dar a sua opinião. Mostrar aqui, porque a gente já está cansado de sair nas ruas todos os dias e não ter mais aí, sem saber se vai voltar para casa realmente. Porque é isso que acontece, se você está sentado, por exemplo, num bar, relaxando com seus amigos e de repente tem um tiroteio, é o que acontece bastante. Já pensou? O rapaz ali trabalhando lá no lanche, na Glória, estava trabalhando e o lanche lá existe há muito tempo, há muito tempo. E do nada, os vagabundos assaltaram lá a loteria e o rapaz aí pegou um tiro de graça sem saber realmente o que ia acontecer. Foi para o SPA, ficou internado e acabou morrendo, infelizmente, é o que deixa a gente muito triste. Já pensou? Pai de família, uma criança sai na rua, sai na rua sem saber se vai voltar, vai para a escola, vai para a escola, minha gente. E muitas vezes acontecem essas tragédias que a gente vê todos os dias aqui. A polícia investiga o caso do bananeiro para saber o que realmente levou essa execução. Essa execução. São 11 horas e 40 minutos, você fica ligado aqui para a gente porque começou nessa segunda-feira uma programação especial. Olha, vamos falar de coisa boa? Dá uma respirada aí, Gesiel. Respira, alô, nega. Beijo. Olha só, começou nessa segunda-feira uma programação especial. Olha só, dia 13 vai ter a nossa festa aqui do SBT Amazonas. Quem que vai estar lá aqui da TV, Ivan? Não tem como adiantar, vai estar a Marcia Lasmar. Vai ter todo mundo lá, né? Ó, sabadão. E o Sumauma Park Shopping apresenta o Vem Ser Criança, um pop-it show em comemoração ao Dia das Crianças. É no domingo, dia 14, viu? Às 5 da tarde, na Praça de Alimentação. O Vem Ser Criança vai estar ali, ó. Gabriela, da Tiquititas e a Cíntia Cruz, dos atores que concluíram o resgate. Lucas Moura também vai estar lá, né? E a Júlia Simoura. Vá lá e leve a sua família pra uma tarde de muita animação. Música e dança. É a realização do Sumauma Park Shopping com apoio, claro, da TV em tempo, SBT Amazonas. Sábado vai lá no Agora Kids, lá no Felipe Dal, lá do lado do T4 e domingo vai no Sumauma também curtir essa grande festa bem bacana pra você, né? 11 horas e 41 minutos, até porque todo mundo tem que ser criança também. Vai pro papai e pra mamãe também, viu? Pra quem gostava das chiquititas daquela época, pode se renovar com as chiquititas novas, né? Olha só, né, gente? Dia 12, Dia das Crianças, começou nessa segunda-feira uma programação para o Dia das Crianças no Parque Cidade das Crianças lá no Aleixo. As atividades vão acontecer até o dia 12 de outubro. Quem vai trazer os detalhes aqui pra gente é a Gabriela Moreno. Olá, bom dia pra você. Olha, a dica de hoje é pra criançada, porque o Parque Cidade da Criança abriu uma programação especial nesta segunda-feira que vai até o dia 12. Eu vou falar agora com o Roberto Carlos Júnior que vai dar mais detalhes pra gente. Ele é o coordenador de recriação. Roberto, fala pra gente qual a programação especial para a criançada? Então, a gente preparou uma programação bem bacana mesmo, recheada de coisas boas. Então, até quinta-feira vamos ter peças de teatro todos os dias, que é uma temporada de teatro de bonecos, com bonecos, que nós vamos fazer cerca de quatro apresentações todos esses dias até chegar na sexta-feira, que é o grande dia, que terá Marcha e Urso. Um show musical bem bacana, bem divertido, que todas as crianças vão amar de paixão. Agora, fala pra gente qual o horário que as crianças podem vir. O parque está abrindo todos os dias, oito horas da manhã e fechando seis horas da tarde, com intervalo de meio-dia a uma hora para o almoço, apenas. No dia das crianças, na sexta-feira, dia 12, o parque vai abrir dez da manhã e vai fechar oito da noite. Uma programação bem diferente, bem bacana. Recheada de coisa boa. Perfeito. A gente faz esse convite, então, pra você de casa, viu? Volto com você no estúdio. Gabriela Morena, lindo, linda. Linda, Gabriela Morena. Grande abraço pra todo mundo. Tem programação pra tudo quanto é canto, né? Na Cidade das Crianças, na sexta-feira, sábado lá no suma, aliás, sábado lá no parque, no Shopping Felipe Dau. Estacionamento, vai lotar da criançada. Vai ser muito bom ver todo mundo junto ali, curtindo, uma grande festa que a TV Tempo está promovendo, aqui só pra você, viu? Alô, Zona Leste! Vai lá pro Shopping Felipe Dau e você vai desfrutar dessa grande festa. Olha só, são 11 horas e 44 minutos, nós vamos agora falar com o telespectador. A gente pediu pra você ligar. Pode ligar mesmo! São 11 horas e 44 minutos, 3307-3951, é o número que você liga e participe, e o 3307-3952 também. Alô! Alô, bom dia! Oi, oi! Bom dia! Bom dia! Com quem eu falo? Roberto! Oi, Roberto, você fala de que bairro? É Comunidade Mundo Novo, amigo. Mundo Novo. O que que tá acontecendo aí no Mundo Novo, Roberto? Fala pra gente. Meu amigo, aqui nunca funcionou esse negócio de segurança. Essa parte do... a onda do barro também nunca funcionou. Segurança aqui na Comunidade Mundo Novo não existe. É o lado do Parque das Nações aqui, onde eu moro. Já aconteceu alguma coisa aí perto de você? Amigo, sempre é quando você é avicídio e o roubo aqui é constante. Aqui, 7 da manhã, domingo, você vai comprar o pão. Vendo estão assaltando a gente. 7 da manhã, vem fazer comprar o pão. Esse motoqueiro. É direto aqui. Você já foi assaltado? Já. Duas vezes. Aqui na Pan, eu fui comprar o pão 7 da manhã e não fui assaltado. E é porque eu tenho o dinheiro do pão. Agora me diz uma coisa, Roberto, como é que você se sente com essa falta de segurança? Meu amigo, essa segurança agora tá azedo. Ninguém comanda nada, tá tudo bagunça, é um troca-troca, só faz trocar de coronel, coronel, coronel. E não existe coronel, coronel só vive no gabinete. Não existe segurança. Você não tem mais negócio. Eu tenho que ver o negócio de rodando no bairro. Nunca existiu. Não sei por que não pode ser rodando no bairro, mas não pode ser rodando no bairro aqui na comunidade. Não existe isso aqui. É aqui, a comunidade do Mundo Novo, já do lado do Pai das Nações. Aí aqui, vocês saem aqui. É muito perigo. Você não tem uma criatura nenhuma aqui. É péssima. Obrigado, Roberto. A gente vai levar a sua denúncia até as Secretarias de Segurança para tentar mandar aí uma viatura para quem sabe diminuir aí. A gente sabe que aí essa área é perigosa mesmo. São 11 horas e 46 minutos. Obrigado pela sua participação. Obrigado pela denúncia. A gente espera aí que a assessoria da Secretaria de Segurança Pública esteja assistindo o nosso programa e leve aí essa denúncia e que quem sabe aí colocar o policiamento porque são os quatro cantos da cidade, né, minha gente? Que está sendo segurança. São os quatro cantos da cidade. Onde tu vai, no mutirão é morte todo dia. Morte. Mutirão, o pessoal lá fica atrás das grades. As próprias pessoas ficam presas dentro de casa porque não tem segurança. já pensou um comércio você podendo aí vender tranquilamente, trabalhar tranquilamente. Quando não, os bandidos entram e atacam. E atacam mesmo, metralham. A gente não viu agora ali no Japinha algumas semanas atrás o vagabundo entrou lá com a arma, atacou a mulher que estava trabalhando, o outro rapaz que estava ali comprando. É uma tristeza só, é uma calamidade. A gente anda assim, olha só como a gente anda na rua. Meu Deus do céu. Lá vem o motoqueiro. Guarda, 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 guarda. É assim. Guarda. Quando eu vejo o motoqueiro na rua, meu amigo, sabe o que acontece? Eu não me tremo não. Eu saio correndo. Eu saio correndo. Como é que tu corre? Eu não corro não. Como é que o senhor faz, seu Carlinhos? A gente ri. Sabe por que a gente ri, minha gente? Porque às vezes chega a ser engraçado. e é qualquer motoqueiro. Uma vez, lembro, eu lembro, Ivan, que a gente trabalhava aqui à noite, lembra que eu era o repórter da noite, né? Aí eu, o Valfran, e o antigo motorista, a gente estava indo fazer a ronda e tal. Quando a gente chega para pedir informação, aí a mulher, ai meu Deus do céu! Eu lembro disso até hoje, até hoje. A mulher com medo. Chega um carro, próximo, a pessoa corre com medo. Eu já fui assaltado em frente à minha casa com o meu celular na mão e um carro chegou, um carro preto, um carro preto. E eu com o celular esperando o aplicativo de transporte, né? Aí aconteceu que o cara saiu do carro com a arma e levou meu celular. Eu, graças a Deus, eu deixo levar porque a minha vida é a que vale. É a que vale. É o tal do perdeu, perdeu. Já era, já era, irmão. Até o palavreado desse bicho. Quando vem gente falando perto de mim, vai! Como é que é? Ficha! Mano, pare com isso! Perdeu, playboy. Perdeu o quê, meu amigo? Vai se cuidar, vai estudar, para de vender droga, para de ser vagabundo, porque o teu futuro, meu amigo, é atrás das viagens. Só que aí é que a gente se preocupa mais ainda, né? Porque tu vai para a penitenciária, ao invés de você ser socializado para voltar para as ruas com uma pessoa do bem, tu volta até pior, meu amigo, porque lá você se especializa, né? Lá você se especializa a ser mais vagabundo ainda. Infelizmente, é isso. Aí eu fico mais preocupado ainda que direitos humanos daqui a pouco vai me atacar, né? Porque quando o vagabundo morre, e aí? Quando uma pessoa do bem morre, na verdade, quando uma pessoa do bem morre, a família da pessoa do bem já era. O vagabundo que é defendido. É isso que eu fico preocupado, é isso que fica na minha cabeça todos os dias quando a gente mostra aqui na tela do programa da comunidade esse tipo de coisa. Pessoa do bem, meu amigo, às vezes que é confundido com bandido. A gente não tem mais vida normal. Como aquela família que foi morta. Aquela família que foi morta. Foi chegando, foi chegando para ver uma casa que foi confundida com traficante. Meteram porrada no HB20, lembra? Lembra? Pois é. Olha só. A gente fala isso aqui para você, a gente mostra isso aqui no programa da comunidade. Sabe por quê? Porque a gente fica indignado junto com você, família do bem. Pessoa que liga a televisão para às vezes se distrair e a gente se distrai junto todos os dias, mas também mostra isso que acontece aqui na capital. É triste, minha gente. É triste a gente chegar aqui com o funcionário daqui da TV e falar ó, fui assaltado. A pessoa chega e se treme toda. Sabe? Então, eu queria pedir aqui encarecidamente, por favor, principalmente quando encontrar a gente aí pela rua fazendo reportagem. Por favor, Secretaria de Segurança, por favor, faça alguma coisa pela nossa capital. E no interior? E no interior? E no interior? Como é que está? Como é que a gente vai saber como é que está o interior? Como é que a gente vai ver como é que está ali de perto? Só quem vive lá. E o Tadeu de Souza traz informações direto da ilha de Tadeu da Barana. Tadeu. Alô, Bruno. Alô, amigos do Agora. Bruno, vamos começar com o destaque de polícia que vem lá de Barreirinha. Barreirinha que é o município no Baixo Amazonas que está a 331 quilômetros de Manaus. Este homem foi preso na área indígena. Ele, com esse teçado que está na mão do PM aqui, ele desferiu várias teçadadas num cidadão lá na aldeia Porto Alegre, que é uma das aldeias mais distantes aqui na nossa região. Na tela do Agora. A guarnição da polícia militar em Barreirinha, distante 331 quilômetros de Manaus, prendeu e apresentou na delegacia de polícia Romerito dos Santos da Costa, 29 anos. Ele é acusado de tentativa de homicídio. Armado com o terçado, ele desferiu vários golpes contra a pessoa do indígena Gilbertson Miquiles Trindade, 26 anos. A tentativa de homicídio aconteceu na aldeia de Porto Alegre, zona rural de Barreirinha. O estado de saúde da vítima inspira cuidados. O acusado está à disposição da justiça. O acusado já está preso, está à disposição da justiça. O estado de saúde da vítima ainda inspira cuidados. As pessoas estão apreensivas, preocupadas e aguardam aí ver se é o caso de transferir-o aqui para Parintins ou não. Nosso outro destaque já é a eleição, o segundo turno da eleição, Bruno. A juíza Larissa Roriz, que presidiu o pleito aqui em Parintins, já iniciou os preparativos para o segundo turno da eleição em Parintins. A juíza eleitoral Larissa Roriz disse que já iniciou os procedimentos para o segundo turno da eleição em Parintins. Ela disse que espera repetir o mesmo clima de harmonia e tranquilidade registrado no primeiro turno. Os moradores da comunidade do Parananema, onde no local precário estão funcionando duas sessões, pediram ontem à tarde à Justiça Eleitoral um outro espaço devido ao forte calor do verão amazônico em Parintins. Vamos esperar, Bruno, que o segundo turno seja também de muita tranquilidade. O único incidente que aconteceu foi aquele da apreensão de uma certa quantia em cheque, também lá na comunidade do Parananema, porque no Parananema a escola está em reforma e as sessões estão funcionando em um local muito quente e as pessoas estão reclamando. Tem duas sessões funcionando lá e o número de eleitores é grande e as pessoas estão reclamando muito. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa agora. Muito obrigado, Tadeu de Souza, direto da ilha Tupinambarana. a gente vê ali os policiais fazendo todo um trabalho para botar atrás das grades, para trazer atrás das grades quem faz a criminalidade. Olha só que tristeza, né gente? Mostra a cara do vagabundo lá do Parintins, lá de Parintins, lá de Barreirinha. Mostra aí, tem como mostrar? Tem como mostrar aí? Gisele, lá de Parintins. Bora ver aí, o Gisele está protagoniado hoje, a negra está brigando com ele. Olha, enquanto... está aí, olha só, parabéns à polícia que colocou atrás das grades aí, bora bater palma para eles, colocar atrás das grades esse daí. Olha só, preso, suspeito de estar matando indígena, atenção dadas em Barreirinha. Que tristeza, né? Mas está preso aí, vai pagar pelo que ele fez, espero que por muito tempo. Beleza? Olha só, a gente vai receber agora um telefonema do bairro do Santo Antônio. Eu falei lá na Vila Olímpica que o pessoal estava... Olha só, pararam já de usar drogas? Olha que legal, que legal, pararam de usar drogas, então. Vamos receber aí, tem alguém na linha? É isso? Ah, tá, beleza, pensei que tinha alguém na linha lá do Santo Antônio. Pararam de usar drogas lá dizendo aí o Carioca que ligou aqui pra gente. Carioca é o que lá? Ele é conselheiro, né? deve fazer parte do conselho ali, né? Então, Carioca, segundo você, tá me falando aí que não tem mais usuário de droga ali no Santo Antônio, ali na Vila Olímpica, né? O problema é que tá faltando a iluminação. Beleza. Produção, anota aí que eu posso ir lá, Ivan, qualquer dia fazer essa matéria? Eu quero ir lá. Eu sou morador do bairro do Santo Antônio. É por isso que eu fico indignado. Eu indignado com isso. Então, a gente espera que a gente anota, anota, já morei no Santo Antônio. A gente anota e vai até lá. Tá bom? Pra ver esse problema aí do Santo Antônio, do Santo Antônio, ali na iluminação. Por isso que eu conheço bem a área, porque eu sempre vou ali pelo Santo Antônio. Entendeu? Por isso que eu tô falando aqui com convicção. Não só o Santo Antônio, mas também a Glória, o São Jorge, o São Raimundo precisam de olhadas, precisam de carinho na segurança pública. É por isso que que eu suplico. É a cidade inteira que precisa realmente, né? São 11 horas e 55 minutos. Você aqui, junto com a gente, aqui no programa da comunidade, são 11h55, 3307-3951, 3307-3952. É o número que você liga pra participar do quê? vem cá comigo aqui, Carlinhos, pra participar do nosso, agora premiado que fez o pegue de surpresa, né? Tudo bem, Diana, mais uma vez. Tudo bem. Diana, kit e também curso. Curso, vai ser sorteado aqui hoje. Hoje a gente vai solicitar um curso e a ganhadora escolhe o curso que quer fazer. O que que tem curso de quê? Vai ter curso de alongamento de unha, curso de alongamento de cílio, que tá muito em alta, agora de maquiagem, de penteado, maquiagem profissional, tem vários cursos. que legal, que legal. Olha, você que tá desempregada ou desempregado, você pode fazer um curso desse, Geane? exatamente. É uma oportunidade, né, pra entrar no mercado de trabalho com uma especialidade, já querer fazer uma maquiagem e já ganhar o seu dinheiro. E olha só, através da Geane, aqui lá das Três Elefantes, o programa agora vai te dar esse curso. Olha só, você, alô, você aí que tá sem emprego, tá sem fazer nada, liga pra gente, participe, pode ganhar esse curso aqui da Três Elefantes. 33073950, 33073952, você, 51, você pode ligar pra gente e participar aqui do nosso Agora Premiado. O 33073950 é o número do Agora Premiado. 33073950, então não diga, alô, diga! Portadora Três Elefantes, novo conceito em maquiagem. É assim que a gente vai pro intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com mais Agora pra você. Não sai daí não. Agora vem e deixa eu te falar e vou te dar. Quero terminar teu pelo, quero ser.